São três anos de saudades, de dor, de frustração. Luta e luto, decepção e ânimo, força e dor. Morte de menino no Recife completou três anos. Sari Corte Real foi condenada a oito anos e seis meses de reclusão, mas recorre da decisão em liberdade. Em 2 de junho de 2020, Mirtes Renata Santana, mãe de Miguel, levou o filho para o trabalho, porque a creche estava fechada por causa da pandemia. Uma empregada doméstica que é obrigada a trabalhar no período da pandemia, quando o governo do estado havia baixado um decreto e dito que serviços domésticos não eram essenciais. Mirtes trabalhou com covid para esse casal. Quando Miguel foi abandonado no elevador, a Sari Corte Real estava fazendo as unhas. E Mirtes estava passeando com o cachorrinho da família. Você vê que o quadro realmente simboliza e resume o que é o nosso país. Impaciente com um menino de cinco anos, Sari o colocou no elevador do prédio. Sozinho, ele chegou a uma área de maquinaria e caiu de uma altura de mais de 35 metros. A ré, ela permanece solta, ela foi condenada a oito anos e seis meses de prisão, mas por ser ré solta, ela tem o direito de recorrer em liberdade. O caso de Miguel já está no segundo grau, a gente só está aguardando o desembargador relator fazer a relatoria, enviar para a desembargadora que vai fazer a revisão, para depois esse texto ser distribuído entre os outros desembargadores para ver a votação. O caso Miguel é um caso muito emblemático, né? É um caso emblemático, especialmente porque ele, de algum modo, ele destaca tudo aquilo que a gente tem questionado nesse país sobre como o racismo marca a vida de todas as pessoas negras desde antes do seu nascimento, né? Então, toda pessoa negra num país racializado como o Brasil, ela sofre, ela é atingida pelas desigualdades durante todo o seu processo de vida. E no caso de Miguel, uma criança, há toda uma comoção na sociedade porque era uma criança, mas Miguel era uma criança negra e esse foi um fator determinante para o crime de que ele foi vítima. que, ainda que Sari, corte real, não esteja sendo acusada de homicídio, mas ela foi condenada por abandono de incapaz seguido de morte. Eu disse logo no começo do caso, né, que eu não enxergava o racismo e depois que eu passei por um período de formação política, comecei a trabalhar em duas organizações parceiras, eu vi realmente que houve racismo no caso do meu filho, que, infelizmente, o judiciário não enxerga que houve racismo, só enxerga que houve racismo para acusar a minha mãe, que isso constrói dentro do texto da sentença. O Brasil é um país onde há pouca responsabilização pelo racismo. E é racismo associado a preconceito econômico, a preconceito social, a preconceito etário. É um caso mesmo, assim, explícito, que resume o Brasil, sabe? Se você quiser resumir o Brasil, você leia atentamente o caso Miguel. O racismo não diminui no Brasil, né, porque não há nenhum tipo de sanção. Então, as pessoas se sentem à vontade para reiteradamente terem atitudes racistas, porque não há nenhum tipo de sanção, né? Não há consequências disso para quem comete o racismo. Então, resolvi fazer parte da lei direito, justamente para ajudar outras mães a não passar por o que vem passando hoje. E vi que não é só o caso do Miguel, que passa por essa situação. Vi outros casos também de crianças negras que foram mortas por conta do racismo. No que compete ao Instituto Menino Miguel, nós atuamos na formação de conselheiros e conselheiras com cursos de extensão, cursos de pós-graduação, na tentativa da formação como mecanismo de melhora da atuação do sistema de garantia de direitos. Ou seja, na medida em que eu formo agentes de proteção da infância e da adolescência, eu formo pessoas que irão atuar nos seus diversos campos de trabalho com uma compreensão melhor, uma compreensão mais ampliada, uma compreensão antirracista, uma compreensão antifascista, uma compreensão antimachista, uma compreensão acolhedora, uma compreensão que pode melhorar a qualidade de vida das famílias. O amor que eu tenho pelo meu filho é ficar lá muito mais alto. E é o que a gente faz me manter de pé para continuar lutando. E mesmo se concretizando com relação à prisão de Sari, que eu continuasse na luta, fortalecendo outras mães, lutando pelos seus filhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.